E aí pessoal do Juventude, beleza? Preparem para mais uma aula de judô, hein? Vamos lá! Antes de começar a aula, um recado importante, muito legal. Nós já estamos preparando o retorno para vocês, tá? Das aulas presenciais. Provavelmente essa é a nossa última aula gravada. E logo após vocês vão retornar para os núcleos, tá bom? Só aguardar mais informações. A aula de hoje, o aquecimento, vai alunquecer um rolamento. Ele chama Zenpo Caetano Kemi. É quase uma cambalhota, mas tem algumas particularidades. Eu vou mostrar primeiro, tá? Vou pedir para os professores a passar um pouquinho. Vou mostrar as duas. A primeira cambalhota para frente. Nós aprendemos em algumas aulas passadas. E hoje, o Zenpo Caetano Kemi. Viram que é um rolamento mais específico. Nós vamos treinar ela de passo a passo, desde o início. Primeiro momento, nós vamos fazer ela agachá-la, tá? Um joelho no chão e o outro aqui em pé. Do lado que o joelho está no chão, a mão vai à frente. A outra mão vai colocar para trás, tá? O rolamento vai ser em cima do joelho que está aqui de pé, não que está no chão. Vai rodar por esse lado aqui do ombro. Essa mão que está para trás, ela vai para a barriga, para proteger. E essa mão que está no chão, vai bater. Vamos lá então, ó. Joelho, joelho de pé. Mão no chão, mão para trás. Coloca o joelho no chão. Coloca o ombro, mão na barriga, roda e bate. Perceberam? Deixei aqui protegendo a mão e a outra bateu. Cabeça, sempre protegida aqui. Não pode encostar a cabeça no chão. Mais uma vez. Agora do outro lado. Agora a outra, a perna à frente. Joelho no chão, mão no chão. Para frente. Joelho assim, mas em pé. Mão para trás. Joelho. Feijou a mão. Partiu. Vou pedir agora que os professores tentem um pouco fazer esse enrolamento. E já eu passo a próxima etapa. Vai lá, gente. Vai lá. Pode sair daqui. Vai lá. Reuni, droga. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ty Duck lá. Vai lá. Vai lá. É. 200. Próxima etapa agora Não vai mais colocar o joelho no chão Vai fazer Com a perna um pouco mais flexionada Então a perna atrás agora É a mão que vai no chão Perna frente, mão para trás Reparem no detalhe das pernas agora Do lado que eu bati a mão Essa perna aqui vai estar esticada E essa daqui vai estar dobrada Uma dobrada E a outra esticada Sempre o lado que bate a mão Perna esticada Para dar o apoio de levantar Na próxima etapa Do outro lado Perna atrás, mão para o chão Roda Já levantei essa daqui agora Vamos tentar gente? Vamos lá Vai lá Isso Terceira e última etapa Partindo de pé agora Vê se pega no vídeo aí Que é um pouco rápido Ó, então Colocando a perna frente Já de frente Roda E cai do outro lado Tá bom? Do outro lado agora Vamos no chão Vamos gente? Bora Vai lá Pessoal, esse é o aquecimento Então preparem o ambiente de vocês Para a aula principal Para a aula principal